Volta a bola mais uma vez pra Ítalo, Ítalo atrasa a jogada, no pé agora do Libano, vai levantar pra grande área, rolou pelo lado esquerdo no corredor, passou o Juan, foi pra linha de fundo, cruzou agora no cabeceiro! A bola é boa, Ítalo invadiu, preparou, limpou, mandou pro gol, goleiro soltou agora! Muita gente ali na área do Porto Alegre, e agora já veio por cima né? Conseguiu a chance o Leandro Damião, é rede! Gol! De novo pro Leandro Damião, é rede! Gol! Os mexicanos vêm pro ataque de novo, a torcida participa como pode, vai vaiando, Rafael Sobes, voltou na frente! Aliás é o Leandro Damião, Sobes já saiu, faz o gol garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol! É um gol! Bateu fraco, o Andrezinho na sobra pra fazer, pegou o goleiro, voltou! Gol! Puxou pro pé direito, olhou pra dentro da área, vem o cruzamento, o Kleber desviou! Gol! Ainda Kleber insistindo, pra mais um cruzamento, o Damião! Gol! Tinha na entrada da área, deixou a bola passar, Juliano, Leandro Damião, vem o Rogério por cobertura! Gol! O Kleber achou bem o espaço, a movimentação do Inter deu certo, o cruzamento perigoso, cabeçada! Pro gol! A direita, o Leandro Damião foi no segundo andar pra fazer o gol. A bola lançada para o cobertura, a ataque de cabeça meteu, Rafael Sobes para o Damião, entrou na área, bateu pro gol, é divide! Vinha azul de primeira, pro D'Alessandro, passe pro Zé Roberto, a bola sobrou no Leandro, Damião é rede! Gol! Pra cima da marcação, tá aí o argentino, colocou na frente, Damião, feito! Gol! Aí o Kleber olhou pra área, pintou, cruzamento, Damião, feito! Gol! Gol! Gol contra o Grêmio, olha o cruzamento pra área, feito! O Leandro dominou, vai passando pelo goleiro, bateu, feito! Sete finalizações do jogo, Zé Roberto, vídeo ao pando, soltou! A bola passa, foi na trave, a rede! Vai pro cruzamento, por baixo, soltou o Sangale, Damião, pra empatar o jogo! Gol! O Bolatti tá no intermediário, o Massari faz o cruzamento, desvio de cabeça, Sangale, soltou o Damião! Ele entra com a cobrança de escanteio. Vem pro levantamento, bola aberta, subiu o Damião! A bola tocou na trave! O Guinha azul recebeu do Kleber, vem pela meia, na tabelinha, com Damião, pra Guinha azul, levantamento feito, bola pra área, o cabeceio, gol! Gol! Olha o Leandro, Damião, no pé esquerdo, na trave, a rede! Gol! Bota a bola no chão, cadencia o jogo, imprime o ritmo que quer, Kleber, Damião! Gol! Vai passando pela marcação, já invadiu a área, Damião tá pedindo! Gol! O Kleber tá aberto na ponta, previsto soltar no meio pro Guinha azul, vem marcar o gol, o goleiro pegou, voltou pro Damião! Gol! Gol! A velocidade, Leandro Damião, mano a mano com o zagueiro, vai chegando a cobertura, ele tentou bater direto no desvio, golaço! Recebe, ganha a jogada no corpo, os jogadores do Grêmio queriam falta, Damião chegou na cara do Marcelo, tirou o goleiro! A passagem com o Neuton, rebote é do Kleber, boa, finta no Lins, conseguiu levantar na área o desvio de cabeça! Chegou o rockembach na marcação, ele acabou reclamando pra Zé Roberto, Zé Roberto passou pelo rockembach, levou pro fundo do campo, prepara o cruzamento, o rasteiro dentro do Damião, atirou, gol! GOOOOOOOL! A cabeçada do Rodrigo! GOOOOOOOL! Vai ter um índio pro Zé Roberto, grande bola, tocou no Damião, vai marcar, atirou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vamos ver! Vai a cobrança da Alessandro, pé esquerdo bateu, salvou o goleiro, olha a chance! GOOOOOOOL! Ativa a bola pro meio, ativa a bola, cruzamento pra área, Damião! GOOOOOOOL! 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 Gol do Inter, Leandro, 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 Leandro Damião, acho que não saiu, agora sim, Leandro Damião, cruzamento da Alessandro, botou pra dentro da área, tentou o cruzamento, ouviu o desvio, o toque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Leandro Damião fica ali, só esperando a sobra, olha o GOOOOOOOL! Da... na rede! Zemaro vai pro fundo, tentou o cruzamento, voltou no Zemaro, de pé direito, subiu o Andrézinho, chocou pra Leandro Damião! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Linda para pro Teratogui, olha o Damião de bicicleta! GOOOOOOOL! Apareceu lá pela ponta direita Damião, vai tentar passar pelo marcador, passou no meio de dois, que jogada Damião, uma bomba, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Damião outra vez, dominou, vai marcar mais um, atirou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Conseguiu o cruzamento do Zemaro na pesta, pro Damião Requete! O Inter, Kleber, tocou pro meio, GOOOOOOOL! Bola tocada no meio pro Andrézinho, deu um toque, Leandro Damião, bateu! GOOOOOOOL! Na frente pro Leandro Damião, bateu! GOOOOOOOL! Bola pro Leandro Damião, chegou, tira do goleiro! GOOOOOOOL! Puxou pra perna direita, tentou botar curtinho, Kleber na tabelinha, olha o Inter chegando pro meio, toque a defesa, sobrou, bateu! GOOOOOOOL! Pelo meio encontrou Damião, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer! A velocidade do Dagoberto, ótimo passe pra Damião, Vitor vai sair, tá aí o centroavante, ele tocou! GOOOOOOOL! A Mária conseguiu passar, tentou o passe Damião, chegou, chutou duas vezes! GOOOOOOOL! 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 Leandro, bateu de longe, guardou! GOOOOOOOL! Toque pro gol, Damião! GOOOOOOOL! Tocou na área, Damião fez a parede, girou pro gol, desenhou, entrou, é GOOOOOOOL! 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 Já pegou a jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, Thiago Volpi, fez a defesa, insiste internacional, o Damião bateu feito! GOOOOOOOL! Botando bola pra João Paulo, bola parou, batida do Damião, de novo, guardou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já colocou essa bola na área, saiu o goleiro, pode marcar o Leandro Damião, parou a jogada, perdeu o tempo, bateu feito! Sobrou pro Oscar, no meio, Leandro Damião, bate pro gol, é GOOOOOOOL! Abertura na esquerda, para o Fabrício, Damião pedindo bola, chegou no Damião, meteu a cabeça, feito! Bateu, bateu na marcação, brigou por ela, Damião, vai levando, pra bater, bateu! GOOOOOOOL! Rolou pro Oscar, livre, na entrada da área, Guine Azul é quem aparece, a chance do GOOOOOOOL! Na frente pro Leandro Damião, abriu o espaço, bateu com o pé esquerdo! GOOOOOOOL! Marcado pelo Léo Moura, Fabrício cruzou, Damião! GOOOOOOOL! Olha o lançamento, posição legal, olha o gol Damião, cara a cara! GOOOOOOOL! Toca pra Moledo, cruzamento na área, no toque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o chute! GOOOOOOOL! Bateu, Fabrício, feito! GOOOOOOOL! Estamos com 37 minutos de jogo. Olha o toque pro meio! Trai ele o passe, tá aí o Fabrício, por baixo o Leandro Damião, feito! GOOOOOOOL! Josimar colocou no Leandro Damião, procurou espaço, bateu pro gol, feito! Entrou o Leandro Damião. Vem pela esquerda, Damião, bateu pro gol! Vai ser para o jogo Otávio, joga pra Leandro Damião, fez o giro, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Bola na frente, boa bola pro Caio, cruzamento pro Damião, pode marcar, bateu, guardou! Pro Damião, vai marcar, bateu, guardou! Chega bem o time do Inter, faz fim, tem chute de Leandro Damião! GOOOOOOOL! Grande jogada do Williams, conseguiu cruzar, Leandro Damião! GOOOOOOOL! Leandro Damião, condição legal, bateu, balançou, e que golaço! Residindo, cruzamento, olha o Damião, Caio, Damião, Caio, Damião! GOOOOOOOL! Ganhou, botou na frente, lá vai o Damião, olhou pro Rogério e bateu pro gol! GOOOOOOOL! Leandro Damião, pra cobrança, correu, bateu pro gol! A condição é legal, Damião dominou por cobertura, vai pintar! Veio por baixo, rebote de D'Alessandro Damião! GOOOOOOOL! Vai no meio da confusão, levantou, olha o toque! GOOOOOOOL! Edenilson, preparou o cruzamento, Damião, de cabeça! A frente da cobrança, um descantel, olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Passou pela ponta esquerda, a derrota na marcação, prepara o levantamento, levantou pro Damião, de cabeça! A bola ficou fluendo, vai marcar o gol, chutou, bateu no adversário, voltou, GOOOOOOOL! 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 Caçamos 90 minutos. Iago chegou no fundo, tocou, Damião! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tentando aproveitar um bom momento, Luca, faz o cruzamento, PIN! GOOOOOOOL! PIN e 14! Eandro Damião vai pra bola! GOOOOOOOL! 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 Obrigado.